Será que a gente tá fazendo a coisa certa, Otaviano? A gente não tem escolha, Celina. A Letícia precisa de tratamento. Clínica de repouso? Ela vai sair melhor de lá, Celina. Fica tranquila. Ela vai nos odiar pra sempre, hein? Isso não vai ter perdão. Olha, tá. Faça a porta pra gente ler. Pai, esse é o pessoal da clínica que eu vou lhe trazer. Como vai? Me acompanha, por favor. Quem vocês pensam que são pra me trancar aqui desse jeito? Pode entrar? Que isso? O que que tá acontecendo? Vocês estão querendo me internar? Vocês não podem me internar. Me solta, mãe. Me solta, mãe. Não deixa, por favor. Me solta. É melhor pra você, minha filha. Você precisa colocar essa cabeça no lugar. Eu não quero mais informação. Não deixa, por favor. Calma, Letícia. Calma. Assim você acaba se machucando, filha. Eu tenho nojo de você, de Estêvão. Vocês são as piores pessoas que eu já vi na vida. É por teu bem, Letícia. É por teu bem, minha filha. Vem cá. Pode deixar com o segundo medo. Vem cá, meu. Vem cá, meu. Vem cá. Acosta. Tá melhor? Isso é coisa sul que eu sei. Isso que acontece com quem enche o meu saco. Sabia? Não pisa mais no meu carro, meu Deus. Não, 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 viu? Você vai acabar se dando mal. Vai acabar se dando mal. Não, não vai com Deus. Vai? Pode levar. Aquilo já tá ótimo. Mãe! Me solta. Me solta, mãe. Mãe! Isso não pode estar acontecendo, Otaviando. É a nossa filha. Celina, nós precisamos ser fortes. Ela vai precisar da gente mais do que nunca nesse momento. Fiz aquela sobremesa que o senhor adora. Obrigado. Que cara é essa, pai? Eu te conheço. Nada não, filha. Problemas. É a doença do Omar? Eu acho incrível como isso te afeta. Se fosse o contrário, pai, se o senhor estivesse doente, aquele velho Muquerana nem se alteraria. Aquele velho Muquerana é meu amigo. E eu não gosto do jeito que você fala dele. E se eu estivesse doente, ele mesmo pararia assim. Fique sabendo. Então vai nessa. Puxa, filha. Eu não sei o que está acontecendo com você. Você está amarga, cínica, ressentida. Eu devo ter errado muito na sua educação. Mas eu tentei. Eu tentei. Te dar alguma... Alguma noção de... humanidade, de ética. Ética é coisa pra rico, pai. Nós somos pobres. Nós não somos pobres. Eu nunca deixei que faltasse nada pra você. Eu sei, pai. Então saiba... Que o investimento que o senhor fez nessa filha aqui... vai ser o melhor negócio da sua vida. Investimento. Negócio. Não é nada disso, filha. Eu quero que você seja feliz. Mas feliz eu vou ser, pai. Feliz eu vou ser muito feliz. Sabe quando? Quando eu ganhar o meu primeiro milhão de dólares. Abre a boca. Eu acho que eu não vou mais tirar folga durante a semana. Eu prefiro trabalhar do que voltar pra essa casa.